Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que você clique no botãozinho vermelho aí no YouTube e inscreva-se no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal e o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil e empresarial é grátis. Curta também nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e... Bom, vamos ao que interessa que resolvi a questão número 33 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2016. Fala aí de código civil, questão de direito, vamos lá. Questão 33, com relação ao código civil, a lei número 10.406 de 10.01 de 2002, especificamente em relação a caracterização, inscrição e capacidade do empresário, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falsos e, em seguida, assinale a opção correta. O item 1 fala o seguinte, podem exercer a atividade empresário aqueles que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos, porém a pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. No item 2 fala o seguinte, além de no registro civil serão arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado, de bens causulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. No item 3 fala, os cônjuges podem contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham se casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. E no item 4 fala, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. A sequência correta é, a letra A fala a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa, a última verdadeira, a B fala que a primeira é falsa e o resto é tudo verdadeira, a C fala que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira verdadeira e a última falsa e a letra D fala que é tudo verdadeira. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, essa questão aqui, ela estava muito fácil, eram todas verdadeiras, todas verdadeiras, então você pode considerar aí tudo correto. Bom pessoal, é isso, e se ficou alguma dúvida sobre essa questão, mande um e-mail aí para contabilidadetv, é o botmail.com, vou ter o maior prazer em responder. Continue acompanhando o canal, inscreva-se no Contabilidade TV, curta os vídeos, compartilhe nas redes sociais e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento contábil e empresarial. Continue assistindo Contabilidade TV, pois novas questões, novas resoluções vão vir aqui no canal. Até a próxima aí, Deus abençoe sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui!